O governo vai criar núcleo federal para enfrentar a violência contra a mulher e o presidente Michel Temer pede esforço entre União e Estados para combater esses crimes. Bandeira tarifária continua verde e conta de luz não terá aumento em junho. Imposto diminui e pacotes de viagem para o exterior podem ficar mais baratos. E ainda, no Dia Mundial Sem Tabaco, os resultados das ações de combate ao fumo. E os atrativos dos alimentos orgânicos para consumidores e produtores. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. O presidente interino Michel Temer se reuniu hoje com o ministro da Justiça e secretários de Segurança Pública dos 26 estados e do Distrito Federal. No encontro, foram discutidas medidas para o combate à violência contra a mulher. A reunião ocorreu dias depois que uma adolescente de 16 anos foi estuprada por mais de 30 homens no Rio de Janeiro. No encontro, o presidente interino Michel Temer, o ministro da Justiça Alexandre de Moraes e os secretários de Segurança dos 26 estados e do Distrito Federal discutiram soluções para acabar com a violência contra a mulher. Temer lembrou que durante sua gestão como secretário de Segurança Pública de São Paulo, criou a primeira delegacia da mulher do país. E afirmou que o combate à violência contra a mulher deve ser uma ação conjunta. Nós todos estamos preocupados e preocupados que estamos, devemos trabalhar em conjunto para, se não eliminar, pelo menos minorar este mal que afeta enormemente a nossa sociedade. O presidente também disse que devem ser apresentadas medidas efetivas e imediatas para acabar com a violência. Ele também anunciou a criação de um setor para coordenar ações de combate aos crimes contra a mulher. O núcleo de proteção da mulher vai ser diretamente ligado ao Ministério da Justiça, com representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Secretaria das Mulheres e da Secretaria de Direitos Humanos. Também vão participar representantes de secretarias de segurança. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, anunciou a criação de um Cadastro Nacional de Medidas Restritivas, o repasse de recursos para remunerar policiais que vão trabalhar em horários de folga no reforço do policiamento e do efetivo das delegacias da mulher, e a criação de um protocolo único para atender as mulheres vítimas de violência. Nós vamos fazer uma metodologia única e, a partir disso, o ministério vai auxiliar as polícias locais. Nós vamos utilizar a verba que pode ser utilizada seja para a Força Nacional, seja nós apresentarmos e colocarmos esse dinheiro diretamente para as polícias dos estados. Vamos assinar convênios, assim como São Paulo tem a DGEM, a DGEC, o Rio tem também, quase todos os estados têm a possibilidade do estado comprar um período de descanso do policial. Esse período, parte desse período e parte do efetivo, quem vai fazer o convênio e pagar será a União mais direcionado ao combate à violência doméstica. Segundo os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, em 2014 foram registrados mais de 40 mil estupros no país. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz a ressalva de que, em média, apenas 35% dos crimes sexuais são notificados. Já o IPEA mostra que mais de 70% dos estupros são contra crianças e adolescentes, e também que 70% são cometidos por parentes, namorados ou amigos da vítima. O ministro Alexandre de Moraes anunciou ainda aos secretários de Segurança os nomes de três futuros gestores de pastas ligadas ao Ministério da Justiça. Na Secretaria de Direitos Humanos deverá assumir Flávia Piovesan, na Secretaria de Políticas para Mulher, Fátima Pelaez, e na Secretaria Nacional de Segurança Pública, Celso Perioli. E só no ano passado, o Ligue 180 recebeu quase 750 mil ligações e 750 mil registros de casos de violência contra a mulher. Para especialistas, pode ser confidencial. Por ser confidencial e de graça, a central de atendimento é fundamental para incentivar as denúncias desses crimes. Em média, 13 mulheres morreram por dia vítima de violência no ano passado. Os dados são da Secretaria de Política para Mulheres da Presidência da República. Nas ruas, não é difícil encontrar relatos de violência. Minha mãe. Sua mãe? Ela já apanhou do meu pai, já. Minha mãe já apanhou do marido dela, né, que é uma violência contra a mulher. Não tem como não ser. E a gente, querendo ou não, cresce um pouco traumatizado, né, com medo de acontecer com a gente. Marinês foi violentada em casa quando tinha 22 anos. Foi um estupro, mas é... tanto que o rapaz está preso ainda, que ele fez outras vítimas além de mim. Eu acordei com três colonhadas na cabeça, foi horrível. Ela tinha quatro meses de vida, a mãe ela faz 15 anos. Até hoje ela faz tratamento. Os casos de violência contra a mulher podem ser denunciados em qualquer delegacia ou na central de atendimento à mulher, o Ligue 180. A central recebe denúncias ou relatos de violência, reclamações sobre os serviços da rede e também orienta as mulheres sobre seus direitos. No ano passado, o Ligue 180 realizou quase 750 mil atendimentos, número 54% maior que em 2014. Do total de atendimentos, cerca de 10% foram relatos de violência, a maioria contra mulheres negras. Violência física lidera o número de denúncias, seguida pela violência psicológica. O Ligue 180 faz parte de uma rede de enfrentamento à violência que começou a ser implantada no Brasil depois da criação da Lei Maria da Penha em 2006. Representantes de defesa dos direitos da mulher acreditam que o 180 foi fundamental para incentivar as denúncias de violência. Outras pessoas que não há própria vítima podem fazer a denúncia. Então isso é muito importante. E essa denúncia pode ser feita inclusive de forma anônima, que é o outro grande dificultador. Às vezes as pessoas ainda encontram um certo receio, preconceito em se envolver diretamente. Então nós abrimos a possibilidade de que você, de uma forma que você resguarde a sua identidade, você faça a denúncia por outra pessoa que você entenda que está numa situação de violência. A mulher conta com essa estrutura e o que a gente tem para poder confirmar isso são os resultados. Nós temos esse caso, por exemplo, agora dos feminicídios no DF, os que aconteceram esse ano, e você tem ali mulheres que morreram e que não procuraram. E você tem inúmeras mulheres ameaçadas de morte que foram agredidas e que não morreram e que procuraram. Então você começa a estabelecer uma relação. Quem procurou está vivo. E algumas pessoas que não procuraram, infelizmente, o Estado não conseguiu agir a tempo de impedir que elas fossem mortas. Então é importante sim. E a lei tem trazido uma melhora na condição de vida da mulher, uma proteção mais efetiva, um empoderamento, e resguardando e protegendo essa mulher da ação machista, da cultura do patriarcado, da violência de gênero. Projetos de interesse do governo e que precisam de aprovação do Congresso foram tema de um almoço hoje entre o presidente Michel Temer e os líderes da base aliada. Um dia de articulações políticas em Brasília. Tudo com o objetivo do governo aprovar projetos estratégicos no Congresso. No começo da tarde, o presidente interino Michel Temer participou de um almoço com líderes de partidos da base aliada na Câmara dos Deputados. De acordo com o secretário de governo, Geddel Vira Lima, a base está unida. Temos certeza que vamos aí, sob o comando do líder do governo, dos líderes da base, da Câmara, colher mais uma vitória em relação à questão da Dru, que está tramitando desde julho do ano passado, sem votação. Nós vamos votar e vamos para o Senado obter também lá uma vitória importante nessa matéria, que é fundamental para essa rearrumação da economia. A desvinculação de receitas na União permite ao governo fazer a execução do orçamento de forma mais livre. A proposta que está na Câmara prevê que essa execução chegue a 30% das receitas do orçamento e o mecanismo se estenda até 2023. Como é uma proposta de emenda constitucional, precisa de duas votações com 308 votos a favor na Câmara e 49 no Senado em cada uma das votações. E o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Geddel Vira Lima, também afirmou que o governo está tomando todas as medidas necessárias para retomar o crescimento econômico. Nós somos um governo que tem 20 dias, que herdamos um país num caos, com 170 bilhões de déficits, com inflação de dois dígitos, com desemprego de mais de 12 milhões de pessoas. Deixar de forma bastante clara que ninguém pode esquecer o que nós estamos herdando e que essa gente que hoje faz pose de maior posição do mundo foi a grande responsável por tudo isso que está acontecendo no país. E que o nosso dever é, com perseverança, com firmeza, com tranquilidade, fazer um bom debate, mostrar à sociedade que nós estamos tomando as medidas corretas, não populistas, não buscando uma popularidade fácil para poder deixar para novas gerações, pelo menos, um futuro com mais esperança. O presidente Michel Temer usou hoje a página dele em uma rede social para afirmar que o programa Minha Casa Minha Vida é uma das prioridades do novo governo e ainda que o programa está mantido apesar do déficit. Temer citou ainda a entrega de 432 moradias nesta terça-feira em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Os imóveis vão beneficiar 1.728 pessoas e contou com investimentos de 25 milhões e 600 mil reais. Está marcada para amanhã em Brasília a cerimônia de posse do novo presidente da Petrobras, o engenheiro Pedro Parente. Também assumem os cargos os novos presidentes dos bancos públicos, Maria Silvia Bastos, no BNDES, Paulo Caffarelli, no Banco do Brasil e Gilberto Oc, na Caixa Econômica Federal. Já no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, com a saída de Fabiano Silveira, quem responde interinamente pelo cargo é Carlos Higino, que estava na Secretaria Executiva. Ele ficará como ministro interino até que seja definido o novo titular da pasta. Em junho, a bandeira tarifária da conta de luz será verde. Isso significa que não haverá acréscimo no valor da energia elétrica. Entre os fatores que contribuíram para a manutenção da bandeira verde estão a recuperação dos reservatórios das hidrelétricas, a redução da demanda e a entrada em operação de novas usinas. As bandeiras tarifárias sinalizam mês a mês o custo de geração da energia elétrica para os consumidores. No caso da bandeira vermelha, o adicional pode chegar a R$ 4,50 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira amarela representa R$ 1,50 a mais. E com a bandeira verde, não há acréscimo. Viajar para o exterior vai ficar mais barato. É que a partir de hoje começa a valer a redução do imposto cobrado aqui no Brasil para quem faz pagamentos de serviços turísticos no exterior. O imposto sobre as remessas de viagem ao exterior é cobrado, por exemplo, na reserva de hotéis, no aluguel de carros e outros serviços turísticos no exterior. Com a diminuição da taxa de 25% para 6%, o viajante já deve sentir a queda nos preços. Vai voltar um pouco mais a procura de pacote internacional, vai criar uma concorrência com os pacotes nacionais, que vai diminuir também um pouquinho. Então a esperança é que aqueça o nosso mercado. A redução da alíquota para 6% vale tanto para pagamentos feitos por agências e operadoras de turismo, quanto pelo próprio viajante. Para quem contrata os serviços por conta própria, a redução da alíquota é limitada a até 20 mil reais por mês. Acima desse total, a taxa volta a ser de 25%. As empresas de turismo podem utilizar a redução para remessas de qualquer valor na contratação de hotéis, transporte e hospedagem dos pacotes de viagem vendidos ao consumidor. Serviços educacionais e de despesas médicas no exterior estão isentos da alíquota. As agências de turismo nacionais comemoraram a medida. É que o setor foi afetado pela crise econômica e a procura por viagens diminuiu. Com a possibilidade de redução no preço dos pacotes, a expectativa é positiva. Além disso, os profissionais do turismo acreditam que as agências nacionais vão ficar mais competitivas. A partir de hoje, pela instrução, já passam a valer não os 25 absurdos, mas os 6% razoáveis, permitindo aqui que a nossa agência de operadores que já desempregaram até fechar as pequenas em janeiro, fevereiro e março, possam agora retomar os seus negócios, reativar, portanto, a sua atividade, gerando emprego, renda aqui e facilitando a vida dos brasileiros que queiram viajar. Os alimentos orgânicos, aqueles cultivados sem agrotóxicos, estão cada vez mais presentes na mesa dos brasileiros. Com o aumento do interesse do consumidor, o número de produtores também vem crescendo. E para incentivar o desenvolvimento do setor, está sendo realizada em 23 estados e aqui no Distrito Federal, a Semana dos Alimentos Orgânicos. Saúde e qualidade de vida com sustentabilidade. São vários os benefícios trazidos pelos alimentos orgânicos, que têm ganhado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. Os consumidores garantem. Pela saúde, vale a pena pagar um pouco mais caro. São mais naturais, não tem agrotóxico, né? E eu faço do alimento o meu remédio, né? O produto orgânico, ele além de ser mais saboroso, ele é também mais saudável, né? Só em a gente não estar absorvendo agrotóxico e comendo, eu acho que essa é a grande diferença. A gente paga um pouco mais caro, mas a gente ganha em saúde. Além da saúde, existe outro fator que faz com que o consumidor procure o alimento orgânico. O sabor do alimento orgânico é bem diferente do convencional. Você sente o gosto mesmo. Um café orgânico é totalmente diferente do que um café que você compra no mercado. Morango, tomate. Para conscientizar a população sobre a importância de uma alimentação sustentável, o Ministério da Agricultura lançou no último sábado a Semana dos Alimentos Orgânicos. Em sua 12ª edição, a campanha chama a atenção para a prática de hábitos mais saudáveis para quem consome e para quem produz. A ideia é conversar e mostrar para todos o que está por trás da produção orgânica. A nossa população é cada vez mais urbana e com isso ela vai perdendo a relação com o campo e o entendimento do que pode estar por trás quando eu vejo uma alface orgânica e uma alface convencional. Visualmente elas são iguais, mas o que está por trás daquilo? Você não usar agrotóxicos, você não usar adubos químicos, você ter uma preocupação com o social, quem está envolvido no processo. Então a campanha avisa isso. A produção do alimento orgânico busca equilibrar o ecossistema e deve seguir uma série de regras. Durante o cultivo, nada de agrotóxicos, adubos químicos ou antibióticos, como este café aqui. O resultado? Produtos mais saborosos e mais saudáveis. O número de agricultores orgânicos tem crescido cada vez mais no Brasil. De acordo com o Ministério da Cultura, a quantidade de produtores que optaram por este tipo de cultivo passou de 6.700 para 10.000 no ano passado, um aumento de quase 52%. E é por meio da educação que a Semana dos Orgânicos quer aumentar ainda mais este número. A programação em todo o país vai oferecer aulas demonstrativas, palestras, cursos e rodas de conversas para mostrar às pessoas o que é e como é produzido este tipo de alimento. Aqui no DF nós estamos buscando divulgar a produção orgânica, fazer com que consumidores e produtores rurais conheçam o sistema. Que é um sistema que nós acreditamos que é um sistema que produz de uma forma mais amigável com o meio ambiente. O dia de campo nesta fazenda da Universidade de Brasília inaugurou a programação no Distrito Federal e ajudou a conscientizar também os estudantes sobre novos hábitos de consumo. Muitas vezes a gente se alimentando, a gente vai no mercado, compra um alface, compra uma batata, um tomate e fala, pô, aquele alimento ali é natural, também alimentando bem, mas muitas vezes a gente está se intoxicando, né? Porque há muita quantidade de veneno e outras coisas que a gente nem sabe que pode ter no produto. Porque se você for ver, tem muito produtor de morango, produtor de algodão, de banana, que ele não consome o produto dele. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde, a data é um alerta. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o fumo é responsável pela morte precoce de 150 mil brasileiros todos os anos. O tratamento de doenças causadas pelo cigarro custam 23 bilhões de reais para o sistema de saúde. Eles estão por toda a parte, de várias marcas e cores. Na maioria dos bares ficam à mostra, às vezes ali mesmo no balcão, bem do lado dos doces, balas e pirulitos que fazem a alegria da criançada. Tem até ponto de venda a apenas alguns metros da entrada da escola. Comprar cigarro não é algo complicado, mas o que começa fácil não é tão difícil de largar. Vanessa, por exemplo, começou a fumar muito jovem. Ela conseguiu parar quando engravidou, mas acabou voltando ao hábito. Comecei a fumar na adolescência, coisa de criança de porta de escola. Fiz essa besteira. Mas já parei de fumar quando eu engravidei, na fase de amamentação. Fiquei uns dois anos sem fumar e depois na rotina, o nervosismo, o estresse do dia a dia, acabei voltando. No Dia Mundial Sem Tabaco, o Instituto Nacional do Câncer promoveu um debate sobre os riscos do hábito para a saúde e a tendência mundial de se buscar a padronização das embalagens. A ideia é que os poderes públicos encontrem uma maneira de tornar a oferta de tabaco menos atraente, principalmente para evitar o primeiro contato com o cigarro que ocorre entre os jovens. Hoje você não tem a propaganda direta e indireta, mas você tem o marketing nos pontos de venda, tem a internet, os amigos fumantes, o jovem quer ser adulto, acha que o cigarro é uma questão de liberdade, de individualidade. Na realidade, o cigarro, ao invés da liberdade, encontra uma prisão, uma dependência. A data foi aproveitada pelo Ministério da Saúde para divulgar uma pesquisa inédita sobre o consumo de cigarro no país. Os números mostram que 18% dos adolescentes brasileiros que têm entre 12 e 17 anos já experimentaram cigarro, número que representa quase 2 milhões de jovens. Entre as capitais, Campo Grande, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba são as que mais relataram o contato dos jovens com o tabaco. Os menores números foram encontrados em Natal, Teresina, Salvador e Aracaju. Apesar do número alto de jovens experimentando cigarro, o tabagismo vem diminuindo no Brasil. Entre as causas estão diversas ações desenvolvidas pelo governo federal, como a política do preço mínimo para o cigarro e o aumento dos impostos. Os preços elevados impactam diretamente no consumo em todas as faixas etárias, principalmente entre os jovens. Cerca de 80% dos fumantes começaram a fumar antes dos 18 anos. Foi o caso de Sandra, que iniciou o hábito há 30 anos. Comecei a fumar acendendo cigarro para minha mãe. Vai lá, acende esse cigarro. Vai lá, acende. Daí daqui a pouco, quando tu vê, tu tá fumando. Nesse dia Mundial Sem Tabaco, Sandra aderiu à campanha e agora busca apoio para acabar de vez com o vício. Medo de doença, gente, todo mundo tem, né? Outra, assim, eu quero parar de fumar mais pelo custo também, né? Porque o cigarro tá muito caro. Então, além de eu prejudicar a minha saúde, eu tô queimando o meu dinheiro. E uma pesquisa do Instituto do Coração mostra que, em São Paulo, a proibição do tabaco em locais fechados tem poupado vidas não só de quem fuma. Estes adesivos e avisos costumam ficar bem visíveis em lugares como bares e restaurantes no estado de São Paulo. Pioneiro na lei que baniu cigarro de locais fechados. Márcio, apesar de fumante, concorda com a proibição. Pra mim não é desconfortável. Eu acho que se a lei tá aí, é pra ser cumprida, né? Eu acho que favorece todo mundo, né? Errado sou eu que tô fumando ainda, né? E o Arthur acredita que a lei pode incentivar o fim do vício. O próprio fumante, na verdade, pro próprio fumante ajudou em relação ao próprio, entre aspas, acho que, eu não sei se essa é a palavra correta, mas acho que é o não vício, talvez. A lei antifumo poupou quase 600 vidas na cidade de São Paulo entre agosto de 2009 e dezembro de 2010. É o que mostra uma pesquisa de doutorado do Instituto do Coração, aqui da capital, que avaliou o número de internações e mortes nos primeiros 17 meses após a promulgação da lei que proíbe fumar em locais fechados aqui no estado. O estudo destaca que a medida protege as pessoas dos riscos do fumo passivo, que está associado ao aumento de 30% a 60% nas chances de infarto. Pra se ter uma ideia, só nos primeiros dois meses da lei, houve queda de 5% nas internações hospitalares pelo SUS, motivadas por infarto na capital. Em termos de comprovação de eficácia de lei antifumo, a da cidade de São Paulo, pela sua grandiosidade, é impactante pro mundo. Só das pessoas respirarem o ar puro em bares, restaurantes e hospitalidade, a gente conseguiu prevenir, em 17 meses, 578 mortes por infarto. Então, acho que vamos proteger as pessoas, né? Seu José já largou o vício e o Ernesto faz acompanhamento pra parar de fumar. Os dois aprovam um ar mais puro em ambientes coletivos. Olha, eu acho que ajuda a melhorar no ambiente fechado. Agora, o ar livre, eu acho que não tem problema nenhum. A pessoa que gosta, né? Se estragar à toa, boa sorte pra eles. Sou totalmente a favor. Eu mesmo não suportaria, mesmo eu fumando, ou alguém fumar perto de mim, num ambiente fechado. Eu acho isso uma falta, muita falta de educação até. Vai ao ar hoje o último episódio da série Rick Batza, produzida pela equipe de documentários da TV NBR durante os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, realizados no ano passado em Palmas, no Tocantins. O episódio O Canoeiro é o terceiro da série e mostra a preparação e o dia a dia de Joel, um índio Rick Batza, vencedor de títulos nacionais. Nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, ele quer provar por que sua etnia é conhecida como o berço de grandes canoeiros. Além de competir e tentar a consagração dele e de seu povo, durante os Jogos, Joel entra em contato com culturas de todo o mundo, numa festa de cores, danças, ritmos e diferentes idiomas, mas também de lutas e reivindicações. O Canoeiro, o terceiro episódio da série Rick Batza, vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui na TV NBR. E agora, a tocha olímpica, que segue seu caminho pelo país. Hoje, ela passou pelas cidades pernambucanas de Gravatá, Jaboatão dos Guararapes e Recife. Amanhã, o símbolo dos Jogos Rio 2016 vai para a cidade de Ipojuca, também em Pernambuco. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal, você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, até amanhã e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E agora, a TV do Governo Federal. E agora, a TV do Governo Federal.